Música Fala galera, beleza? Paulo aqui Trazendo mais um videozinho aí Como se você pode ver ainda estou no server 47 Vou falar sobre a atualização novamente Mostrar as coisinhas novas que tem aí Eu estou fazendo os videos separados Para não ficar muito longo E é isso aí Nesse video aqui eu vou estar mostrando As novidades sobre o pet E também sobre os anéis Isso aqui pelo pet Pode ver aqui, o pet 60 Você vem em cuidar E agora vai ter O avanço pet Eu não vou fazer aqui Mas eu vou dar uma breve explicação para vocês De como vai funcionar Então Você vai ter que gastar Alguns pets Perdão pelo engasgar Você vai ter que gastar alguns pets Para poder upar Até o nível 70 70 é o máximo Porém tem estágios Até você chegar no 70 Por exemplo O pet aqui O nível normal é 60 Para você poder upar Do 60 para o 63 Você vai ter que avançar ele Usando um pet 4 estrelas ou mais De nível 50 Ou maior E também Para você poder girar A roda da vida Você precisa de Pedra da roda da vida Eu não vou fazer isso Que eu não sou dono Dessa conta O dono vai fazer aqui E também Para você Tem chance de falhar isso E para você não perder O pet auxiliar Que é o que vai ser Vai ser consumido Para você upar Para você aumentar O limite do nível Você vai ter que usar Um amuleto Porque se você tentar Sem um amuleto Caramba Se você tentar Sem um amuleto E falhar Você perde o pet auxiliar Aqui no caso Por exemplo Vou usar Esse esverdeado aqui Pá Eu compro as pedrinhas aqui E eu vou tentar Sem um amuleto Falha Eu perco o pet esverdeado E eu ainda não ganho O aumento de nível Agora se eu usar o amuleto Ele falha E eu continuo com o pet Então eu posso tentar De novo Até ele dar sucesso Vocês podem ver aqui Que são 4 estágios Se eu não me engano Dos 60 Ele libera até os 63 E assim que chegar Ao 63 Se eu não me engano Ele vai pedir Dois pets 4 estrelas Nível 50 ou mais Para liberar até os 65 Aí para os 65 Ao 68 Para você liberar Descadear Esse novo nível Você vai ter que Se eu não me engano Dar um pet 5 estrelas De nível 55 ou mais Não tenho certeza Sobre os níveis Galera Porém é algo Em torno disso E depois Para desbloquear Dos 68 ao 70 Você vai ter que Dar dois pets 5 estrelas Nível 60 Calma Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui para ter certeza Porque eu não vou falar uma besteira Aí galera Voltei E é isso mesmo Para você O pato Dos 60 ao 63 Você vai consumir Um pet De 4 estrelas Nível 50 ou mais Do 63 ao 65 Dois pets 4 estrelas Nível 50 ou mais Do 65 ao 68 Você vai consumir Um pet 5 estrelas Nível 55 ou mais E para o 68 ao 70 Você consome Dois pets 5 estrelas Nível 60 Ou mais Óbvio E também tem um pequeno custo Que são essas pedras aqui Elas Se eu não me engano Também aumentam O número de pedras Necessários Para você upar Conforme o nível E esse amuleto aqui Custa 250 cupons Também Então é um sistema Que vai demandar Um pouco de cupom E muito pet Bocou o pet aqui Calma aí Deixa eu sair aqui Então é um sistema Um pouco caro Na minha opinião Pelo fato de você Ter que ficar gastando Os pets Você vai ter que adquirir Mais pets Isso É gastar cupom E é isso aí Agora outra mudança Que houve Que eu vou estar mostrando agora É em relação As joias Anéis Mais específicos Vocês podem estar vendo aqui Que tem agora Uma nova aba ali EXP Experiência Que agora não existe Mais fusão de anéis Agora você Upa eles Exceto O único anel Que foi privado disso Foi O amor eterno Tá mostrando aqui Fusão Vocês podem ver aqui Que Não tem mais nenhum anel Somente o amor eterno Porque ele continua Sendo por fusão Aí aqui tem Uma nova aba Na qual você vai Upar os anéis Que vai ser Na oficina Em cuidar Aí você vai escolher O anel aqui Eu não vou demonstrar Para vocês Porque a conta Não é minha Mas na verdade Deixa eu comprar Umas Socos do capeta Aqui Vamos ver se dá Para comprar Um soco do capeta Eu mostro Com Equipamento Acessório Soco do capeta Vamos comprar Para quem Socos do capeta Vamos ver Ah Não tem espaço Na mochila Que droga Vamos despejar Alguns itens Aqui no depósito Da guild Colocar tudo De qualquer jeito Aqui Porque depois Eu vou voltar Pronto Despejados os itens Agora vamos pegar Os socos do capeta No e-mail Receber 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 Você viu de novo Mas Depois eu mostro Depois eu mostro Com aqueles outros três Então Você vem aqui Oficina Cuidar Aqui você vai colocar A joia Que você quer upar Tá vendo aqui Que no caso Para upar O soco do capeta Mais um Eu vou precisar De 40 XP Vocês podem ver Também que Ali ele já mostra Também O atributo Da joia Que você vai fazer Deixa eu só Travar essas joias Aqui Mais importantes Né cara Que Vai que né Tudo travado Tudo travado Então Aí você vai cuidar Tem como você Cuidar um por um E também como você Colocar todas Ó Tô sintetizando Um soco do capeta Aqui E Pronto Tá mais um Aí assim Que ele chega Mais um Ele mostra Aqui também O necessário De XP Pra você Upar ele Até o Mais dois Nível dois Essas ideias E ele também Já mostra Os atributos Aqui tem como Você comprar Joias Que dão XP Não sei como Funciona isso aqui 50 créditos Um de XP 50 créditos Um de XP Eu acho que Não vale a pena Sei lá Então Mas no caso Assim Vai ter como você Upar joias Mais seis Mais sete Mais oito Porém Se Upar de Mais um Mais dois Já é caro Imagina Upar essas outras Aqui vocês podem ver Eu sou do capeta Pra ir pro mais dois São necessários 160 de XP Porém Pra você Upar Vamos ver Um outro anel Aqui O anel De eternidade Mais cinco Até o mais seis Vai ser necessário Te contar os zeros Um, dois, três Um milhão Duzentos e Quarenta mil XP Não Um milhão Vinte e quatro mil XP Vocês podem ver Calma aí Deixa eu tô fazendo Boa Tô fazendo Tardadiça Deixa eu destravar Olha Vê aqui Vinte e cinco mil Dequadinho Duzentos e cinquenta e seis mil Duzentos e cinquenta e seis mil Pra você upar Você vai ter que ter Um milhão Isso mesmo Um milhão E uns quebradinhos de XP Acertou Miserável E dificilmente Acho que Essa tática De pegar várias joias E colocar Vai funcionar Porque Cada soco do capeta Dá dez XP Pra você conseguir Um milhão Nossa É isso aí galera Dei uma travadinha Porque Também tô com Um pouco de dúvida Nessa versão Porque é uma coisa Muito nova Não só pra mim Como pra todo mundo Agora Deixa eu devolver Deixa eu vender Essas bagacinhas Aqui né mano Vou aproveitar Também pra dar Uma upada Ali na Na prática Nova Que é o ataque Resistência mágica Eu fiz o terra lá Eu acabei falhando No estágio oito Se eu não me engano Ganhei aqui Vinte e poucas Práticas mágicas Eu já usei algumas O cascalho Deu trinta Porém eu já usei Alguns também Isso aí Vamos colocar uns níveis Aqui Digitar todos Não Ó Gente o podo Até o nível 1 Ganhou 15 De 15 de FC Até o nível 2 Mais 450 Até o 3 Mais 450 Até o 4 Mais 450 Os primeiros níveis Vai ser baseado Bastante nisso Então Acho que Os únicos Modos de se obter Por enquanto Essa nova Prática mágica Aqui no terra Terra secreta Terra encantada Mágica Já ia falar Terra secreta Mágica Você ganha bastante Até porém Pra quem é fraco Vai ser um pouco Difícil de obter Porque os andares São relativamente Difíceis Isso aí Mas você ainda Sempre tem a opção De pegar aqui No VIP .shopping Podem ver aqui Que ele já está Fornecendo O limite é pouco Porém Vai levar um tempo Pra upar E se não me engano Ele está vendo aqui No shopping também Vamos ver Vamos ver Cadê itens Ué Não está aqui no shopping Vamos tentar ver Pela aba Da prática Se tem Comprar Ah está aqui Tem como você Comprar por aqui E Acho que Para esse vídeo É isso aí galera Vou ver aqui Se eu descubro Umas coisinhas novas E Assim que possível Eu já trago Mais um vídeo Para vocês demorou Deixa o seu like Se estiver gostando Dessa série de vídeos De vídeos E a nós Falou